Música Ela vai estar louvando ao Senhor e ela também vai ser a preleitura desta noite, amém? É, Jeová! Louva, aleluia! Louva, aleluia! É, eu vim aqui para juntos louvá-los ao Senhor E passou por ele na nossa que a irmã falou A bênção não veio e você vai ter que ir tampar a brecha Eu até estou aqui para tampar a brecha, amém, irmãos? E o nome do Senhor é sem glorificar Nesse mistério, a gente vai para os congresso Nos abençoar, não aparece não, não sei porquê, mas Deus sabe Amém, irmãos? Então eu quero louvar a Deus, nós estamos na garganta muito ouro Para a glória do Senhor, quando eu entro na minha casa Meu esposo chegou, não, eu já estou saindo de volta E eu glorifico assim, dá uma correria muito grande na minha vida Mas eu glorifico a Deus, eu tenho visto o milagre da parte de Deus Já tenho visto a obra do Senhor sendo feita Fui estar pregando ali no congresso lá em Santa Mário E tinha um padre disfarçado lá E Deus revelou esse padre E ele viu que Deus era Deus, aceitou Jesus e está de bíblia ali embaixo do braço Está de bíblia para Jesus, que ele é bom Lá na palavra da garçura Todos os passaram quando vale ainda E depende de vocês, da palavra da sua Deus está procurando o vaso, irmão Que ele quer enviar com muita pressa Tem muito vaso vazio fazendo barulho lá fora E Deus quer vaso cheio E nesta noite Deus vai encher muito vaso Hoje na igreja que nós pregamos, pastor Rubem Iban Fechou-se a porta, porque Deus falou Feche a porta, mande fechar a porta Eu falei, pastor, por favor, fecha a porta, por favor Só foi fechar, irmão Uma jovem foi arrebatada ali E a igreja toda, coisa mais linda do mundo que Deus fez ali Quem creia, irmão A gente não pode contar a vitória que disse que está se exaltando, né, irmãos? Mas a vitória de Deus, as bênçãos de Deus tem que ser contadas Quem não conta bênçãos, irmão Lerinho, como é que vivem, né? Tem que contar bênçãos, irmão Tem 15 anos, vamos sair do ano e vamos para dar vitória Tem nada, irmão Entra ano e saio, não tem coisa pra contar Uma coisa que está acontecendo, cumprido Tu precisa declarar, o que é que tu tem? Eu vou atrás É por isso que nós vamos ter vitória pra matar Senta aí Nós vamos cantar Alabaça, alabaça, alabaça Tente aqui, mas tem que contar Alabaça, 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 alabaça Ele vai dar para cima Alabaça, alabaça, alabaça Alabaça, alabaça, alabaça Aleluia Olha aí Quando o corpo de Deus se reúne com a cruz de um rei no fuchão Como é que Ele quer vida a Deus uma vez Para todas as vidas, a toda a nação, também ele quer de fazer o renovo, transferindo o sonho de seu Deus na vida. Porque todo crente que não tem poder, é como a alveia perdi. Porque todo crente que não tem poder, é como a alveia perdi. E manda fogo, manda fogo, manda fogo, rei. Eita, salante, olha só para o jardim de queijo aqui. E manda fogo, manda fogo, manda fogo, meu. E manda fogo, manda fogo, vamos separar. E manda fogo, manda fogo, manda fogo, Deus. E com a sua alveia pra cada, que se tiver doente. E se tiver doente, não deixa. Porque o Senhor é o tom da vida, e se tiver doente. E se tiver doente, não deixa. Não deixa, porque o Senhor é o tom da vida. E volta fogo, volta fogo, volta fogo. E volta fogo, volta fogo, volta e se tiver doente. E na verdade não tem poder. E aí 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 Ai. Pensa, Igreja. A qualidade. A sonda. O Deus tem a ordem. O Senhor é o Chai. e se diverta bem e se diverta o朋友 e se diverta e seitos bem什麼 não deixa porque seильguro érobano e bota, 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 bota E manda rocadamata me danção Aí manda rocadanga E manda rocadanga Amém. Oi! Eu não tô pregando pra me fulto nada, mas se tiver dor do Deus vai ressuscitar do mesmo jeito. Caraca, calhaçu! Tem crequinha na casa do Senhor só pela pared. Só tá casca! Só tá barulho! Mas hoje, Deus vai sofrer nesse topo a vida o magueque de Deus é Deus. Caraca, calaca, 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 calaçu! Eita, Jesus é chique demais, viu? Eu fico caladinha ali, eu fico só meditando como Jesus é chique. Eu tenho hora que eu falo, Jesus, deixa eu abraçar, eu deixo bem na fé, beijar na tua festa. Beijar em tudo que é louca, Jesus, que tu é chique demais. Quantos crentes saem de casa sem compromisso com Deus? Sai de casa, é abençoado, e declara já de casa o que é que tu quer. Aleluia! Já tô de vida aberta, não tão? Segunda reis! Interessante que amanhã duas horas vai estar pregando no término do congresso, que é reis, capítulo 13, o versículo 18. Olha que tremendo! Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. É o tema. Aleluia! E a que é? Declara... E eles eu? Responde eles eu. Que hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Meu Deus! Diz-se ela, tua ceba não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa ceba do Senhor estava passando uma opressão tremenda. Eu quero que você preste bem atenção, porque Deus vai falar com todos aqui nesta noite. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. É! Que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que Deus age no impossível para se cumprir a sua palavra? Porque ele não pode encontrar a sua própria palavra, porque ele não pode encontrar a sua própria palavra, porque ele é Deus. Ele não pode encontrar a sua própria palavra. Ele não pode. E nós vimos aqui essa miúva, passando por uma opressão muito grande, os credores, a pobreza. Mas eu glorifico a Deus, que ainda estava passando por opressão. O seu esposo já havia demorado em si e não deixou herança, não deixou nada, deixou a dívida para aquela mulher. E aquela mulher passando aquela opressão, aqueles credores querendo levar seus filhos para ser servos para que ela venha pagar aquela dívida. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Por aquela mulher mesmo sendo provada. A fé dela estava sendo provada. Aquela mulher ainda sendo provada. Aquela mulher ainda sendo impressionada pelos credores. Porque, irmão, quem é que não fica oprimida quando tem credor todo dia na tua porta batendo? É verdade. Quando tem que bater na porta de crente aqui, o credor não sai da tua porta. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão, é assim, o impossível nessa noite. E o nome do Senhor é de ser glorificado na tua vida. Eu creio. Eu soube, Senhor. O que importa? Imagina como alguém chegar na igreja, alguém bater na nossa porta o credor? E querendo levar o que é mais triste e melhor para o meu filho. Vira o Zé de Lula. Vai para lá, cão do inferno. É a calabataz. Levou o que ela mais ama teu filho. Porque acredito que hoje mãe está a dar vida pelo filho. Tem uma relaxada aí que diz que é mãe, não. Fica jogando o filho dentro do saco. Entendeu? É verdade. É verdade, irmão. Mãe que é mãe, morre para o seu filho. É verdade. E mãe que é mãe, faz igual aquela que estava dentro do rei, Salomão. Pera aí. Já que você vai matar, prefiro que fique com ela. Ela não é mãe, né? Que fique com ela, mas fique vivo. Glória a Deus. Mãe é isso. Ou não é? Agora, você imaginou que prova, irmão? O marido morreu. Aquele credor todo dia. Aquela mulher passando por obra que eu não queria estar na pele dela. Já passei por isso, mas não queria estar mais, não. Aquele credor batido na porta. E hoje me alegro muito pregar nesse versículo, porque esse versículo cumpriu na minha vida. Porque eu passei por isso. O credor todo dia era ímpio. E eu não me escondia, não, viu, irmão? Eu não me escondia, não. Falava, eu creio que Deus vai brotar água nesse deserto e tu vai saber que Deus é Deus. Nunca me escondi de credor. Não é provada. A maneira que você passa por isso, a tua fé tem que ser provada. É. Por que ter fé quando tá tudo bom, rapaz? Quem que não tem fé? Eu quero ver quando não tem nada. O credor na porta querendo levar meus filhos, querendo levar as mãos, querendo a minha casa, eu quero ver tudo. Eu quero ver se tu ainda tem vigor de pegar o microfone e cantar o hino a Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia a Deus! Aleluia! Aí, irmãos! Veja bem! Que aquela mulher, eu glorifico a Deus, porque Deus, ele tem tudo preparado, tá tudo no memorial de Deus. Aquela mulher encontra junto com quem? Ela e Deus. Ou coisa boa quando você encontra com o homem de Deus. Homem de Deus! No meio da prova. É! Porque se você encontrar com o homem que tá tripulado, coitado de você, coitado de Deus. É. Que ele te animar, ele vai te matar com a vez. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! O que me alega, porque ela encontrou, ela encontrou com o homem de Deus. Feliz! É o homem e a mulher quando encontra com o homem de Deus. Na hora dos processos, na hora da prova, na hora do vale, na hora do deserto, ele chora com você. Ela abraça você. Ela te pede e fala, olha minha filha, se tu sentar na mesa, eu sei tu também. Ou coisa maravilhosa quando encontra com o homem de Deus. É uma mulher que tá na hora da prova. Porque tem outros, que quando você tá na prova, eles são os primeiros a pegar sua mala e colocar a vida e dizer, tô cheio de compromisso. É mentira, porque eu não quero chorar com você. Se eu for morar aqui, pra levantar a mão, quantos na prova, quantos fugiram de você, aquele melhor amigo, a maioria da igreja vai levantar a mão. Porque quando eu tava com loja lá no Oriente, que tava com carro, que mesmo quando ainda era sargento do exército, e que tava aquela coisa boa, que eu não ia, o shopping não ia na minha casa, eu que ia no shopping, eu tava com aquele salto, tudo, não sei pra onde eu ia. Mas eu andava, Jesus, me chamava, você vai, menina. Eu falei, Jesus tá tão bom da glória, sim. Mas minha casa era assim, ó. Tinha roda até do rio, tinha roda até do rio, ia lá na minha casa. Tava tudo bom, Jamal, quando eu fui na vigília, gostava, não gosto até hoje de vigília. Por isso que Deus me dê esse mistério de vigília, tá dirigindo vigília por aí. Fui na vigília, aí começou. Eu fui buscar a vitória, a Fábio parou assim e falou, começou, começou o que, rapaz? Cês sabem o que é prova, né? Não sei. Vai começar hoje. Ô, rapaz. Fosse embora, tu. Foi conversando em Valência, amados. Foi conversando e as fotos viram que a gente tava ganhando tanto dinheirinho. Eu vou pedir paixão no quartelho, ele pediu paixão lá e o senhor assinou. Tá decretado, vai entrar na prova hoje também. Aleluia! A fé é provada, Sara. A fé é provada, Deus vê. Na hora da prova, até onde você tem fé nele? E até você sabe, até você, até eu, sei até onde eu vou com minha fé na hora da prova. Não tem fé ainda não, porque nós conhece. É. Onde a gente tá com a fé grande, ou com o café já... Claro, já, senhor. Assim como Deus te conhece, assim você conhece. É, minha fé hoje não tá boa, não. Olha, irmão. Olha, irmão. Aquela menor ali que eu descia a cabeça e chorava, e eu colocava a mão no fogo ainda, hein? Foi a primeira a correr. Meu Deus! Procurei uma cifra e procurei até mais. Olha por mim, irmã. Tô com tanta pressa, deixa embora. Nem puderam olhar por mim. Quem só, Deus? Só no deserto. Mas eu glorifico a Deus, que aquela mulher aparentemente, ela podia achar que ela tava só, só eram os filhos. Mas havia um Deus zeloso que velava pela palavra de Deus, e temia que o esposo dela era um homem temente a Deus. Deus temia, e temia o Senhor. Que a vida é um homem feliz e a mulher, que teme ao Senhor, porque na hora da prova Cristina, o Senhor pega pela palavra Dele. Sabe o que aconteceu? Ela foi até a mulher de um homem de Deus e disse, olha, meu marido morreu. E ela começou a se justificar e dizer, olha, tu sabe que ele era certo e que ele temia o Senhor. Agora você imagina aquele homem de Deus, olhando naquele sertão daquela mulher, até mesmo aparentemente com a alma cansada, aparentemente abatida, porque nem tá na prova muita vez, quem é que não conhece? Sei quanto fica abatido, não dá aquela glória que a mulher não quer matar. E como vai matar pra o Senhor, não é nem no oi, como o cabocudo é o primeiro que sai. Não é assim? Quem que não sabe quem tá sendo provado, rapaz? E quem é que não sabe? É o primeiro que sai da igreja. Irmão, olha na casa do irmão. Rapaz, Senhor, irmão, que tá tudo bem, tá tudo bem. Não, minha cabeça é do cúmulo, hein? Quem que não sabe? Vai pegando aí o que é pra você, viu? Vai pegando aí, viu? Sei que Jesus já começou a falar com os medos aqui nessa parte. Aleluia! A senhora, irmão! A senhora, pastor Rubivão, na hora na semana e na outra semana ela vem dando glória. Quando a outra semana tem pastor Rubivão fazendo oração de novo, já gravou o fogo. Hoje em dia vai mandar azeite de sobra hoje pra tudo pra agora hoje. Pra glória, meu Deus, pra glória pela vida de Jesus. Aleluia! Não é a gente pra glória ou seja, agora, provisca hoje quando em dia Stella Rubivão today. Tem entre muitaanda do oito de glória. Comprei aこちら, oías que é a peso pessoal e quem few fala bem. É o papi de fora hoje que eu demonstro que o homem, eu queroSunman! Quando diz pra glória tenham aqui na voz da voz da morte, ó! Aquele homem olhou para aquela mulher Assim como você tem que olhar para o teu irmão E diz, mulher, declara O que é que tu tem na tua casa primeiro Aquela mulher olhou para ele e respondeu A tua selva não tem nada em casa Se não a botija de azeite Acabou-se tudo o credor está batendo na minha porta Mas quando o homem de Deus anda na direção de Deus O que sai da boca dele não é pura coincidência É espina, revelação, revelação de Deus É espina, revelação de Deus É a verdade, sai da boca de Deus Entrando na boca do homem E o homem olhou para a mulher E disse, mulher, tem uma solução para ti Já é tempo de Deus operar em sua vida O versículo 129, o versículo 126 Já é tempo de tu operar em sua senhora Aquela mulher precisava de uma resposta de Deus E com pressa Porque ela não queria perder o que ela mais amava Que eram os filhos Declara Depois que ela decadora tem a solução E prova agora, hein E prova Vai te deitar um pouquinho Aí tem o seguinte Que é vitória Tu não está enquadrado naquele versículo Em cantar de Salomão O versículo primeiro Cantar de Salomão Versículo 4 só não O levamento não, né Eu creio que isso é coisa minha Vai dizer, não está na Bíblia Cantar de Salomão Tá, viu Eu não estou dizendo que ela quis Abre Eliseu Falou para ela Mas eu estou dizendo Eu creio que Que eu estivesse na Eliseu Vem cá, velho Tu quer vitória? Quer mesmo? Mas tu não está enquadrado Ali em cantar de Salomão Capítulo primeiro Versículo 4 não, né Leva-me tu Tá não, né Tu está enquadrado naquele Correiremos a postilho Aí eu creio que ela disse Tu quer vitória Tudo que, gente Então vai começar a correr agora Atrás da tua vitória Vai atrás Quer vitória? Sim Quando tu está entendendo Diga amém Sim Quer vitória, papai Mas quer vitória Amém Quer vitória? Olha aí, papai Mas quer vitória Diga pra ele Chega de 10 minutos Agora vai correr Atrás da tua bênção Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Esse é o melhor aqui É o melhor aqui É o melhor aqui Pega o batacão Ataca Na batacai Hoje aqui eu quero O profeta Aí não é Jesus Hoje eu quero O profeta Ibar Eita Na batacão Ataca La batacá O vivo Foi até embora Eu vi no filme terrível Os lá Estão esquentando tudo lá, velho. É nessa hora que a combinação continuou, velho. Ai, Jesus! Aleluia! Eu fiquei até com medo, falei, pastor, eu vou ter que pôr uma bota pra dar o meu filho. Falei, não vai tocar não, né? E tem o mistério, né? O greco é o precador, o que é miscelário passa por pronta. A gente é metido em tudo. Misericócio, acho que a gente é metido em ele, né? Nós metemos pra um mundo, querido que chega a pensar. Só esquece dele. Aí! Quer mesmo? Então vamos começar o processo, minha filha. Vai se cumprir agora, encantado de Salamão. Agora não é leva-me, tué, correremos. Vai, minha filha. Começa a ter que correr agora contra os viziantes. E vai pedindo, rapaz. Vai pegando e olha, ele não destipulou os vasos. Ele pega vasos e tampouco. O meu Deus é Deus de multiplicação. O meu Deus é Deus de caça de posto. O meu Deus não é Deus, irmão, que te dá um crampo, não. O meu Deus é Deus que te dá coisa grande. Coisa que é teus olhos, tu não consegue alcançar. Coisa que é nossos olhos, é impossível. Coisa que é nossos olhos, nós olham pra mim. Põe a mão no bolso. E não tem dinheiro. E Deus diz, eu vou te dar uma fome, que eu vou te dar uma emoção. Que é, rapaz. Quer dizer, Deus que quer isso. É coisa da minha carne, eu tô na carne. Mas eu quero te dizer uma coisa. O meu Deus é coisa de camantar a suíta. Ele é Deus que faz coisa grande. Ele é Deus que do nada vai causar vitória. E o deserto ele manda cantar na cama de pé. Então, ponte ele pra jorrar. Começou o processo. E hoje é o que vai acontecer aqui hoje. Hoje eu vou te falar uma coisa. É Maria, Francisco, Zé Fina, é Mar, é Cifana. É tu vai pegar mais de emprestado hoje. Vou te falar quem vai pegar, vai pagar. E tu vai ver quanto tu pegar mais de emprestado que vai acontecer. Aleluia, Jesus, Glória a Deus. Era bastante fácil de emprestar. Agora olha pra cá, querido. Você já imaginou. Aquele homem dizendo que aquela mulher é capaz de emprestar. Aquela mulher, na mesma hora, criou um temor. E não foi só temor. Ó, pitiés. Tem um segredo pra receber a vida. Ela tem que ter ó, pitiés. Glória a Deus. Tá escorrendo de Deus uma vitória. Eu quero saber se você tá obedecendo o que Deus quer. Pedir vitória é todo mundo perto. Eu quero saber se eu sou obediante de Deus. Eu quero saber se eu tenho que ter fonte de Deus. Eu quero saber se eu tô no camandácio de Deus. Pedir todo mundo perto. Até meu filho já sabe pedir o que é real. E ele não quer ter centavo, não. Vem quando eu saio com ele, é a vez. Quando chega naquelas barraquinhas ali da penha, misericórdia, eu me cujo ajudou. Mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero, mãe, eu quero. Pedido, não pede. Eu quero saber se tá no camandácio de Deus pra receber. Ó, minha filha. Se tá obedecendo. Se tá sendo obedecendo. Mas por que que eu oro um ano, dois anos, três anos, quatro anos? O vaso tá dizendo que vai me dar. Tá Deus tá revelando. Deus disse que ia te dar. Mas aí você, o que trocou no camandácio de Deus? Como é que ele vai me dar? Aleluia! Deus não dispensa suas bênçãos de irmão beijado. Ele não é fereiro que fica fazendo promoção das bênçãos dele. Glória a Deus! As bênçãos de Deus, ele não dá de qualquer jeito, não. Não dá com o tempo sujo, não dá com o tempo relaxado. Adore Deus! Meu Deus não dá bênçãos de qualquer maneira. É pecado. Perante depois das duas, depois daquilo que tá por real, ele vende até 50 centavos. Meu Deus não é perante. Meu Deus não dá bênçãos de a bênçãos dele, assim, pra ninguém. Meu Deus não dá bênçãos de qualquer maneira. Ele dá bênçãos pra aquele que tá no prumo, no querer de Deus. Não pode essa vida guiar de Deus, no chico e no chico, no chico e no chico... Não é por aí. E a vida com a guerra também tem pra matar. Ele é rei daquilo que tem pra batom, não tem pra matar. Ele é um batom, não é um batom, meu Deus é pra matar. Nunca tem a atitude de cristão como portátios. E vai pra aqui pra nãoar. É pôrra Jesus. E se se cumprisse naquela vida, se cumprisse hoje, e que o outro que deu pra lá, que é gravado, infestado, coitado, se ela depender do invado do vizinho, dá que o vizinho já não vai... É verdade! Meu Deus! Fale aquilo que me assustar de uma terra! Vergonha! Deixa aí! Eu vou falar uma coisa, pastor Rumi, você me conhece há anos. Conspe tudo que já assistiu. Você sabe que você me conhece há anos. Eu não sabia que eu ia trazer mensagem aqui. Eu vou dar a dizer uma coisa. Quando tem congresso e tem um tema, eu já saio meditando, já ando, já... Comer um pico. E eu vou dizer uma coisa. Tudo que tá acontecendo aqui, tá vindo direto, dá uma cachoeira. Eu tô contemplando aqui, Maria. Visionária. Só a pessoa... Uma cachoeira aqui descendo. Uma ala jorrando aqui nessa igreja. No meio dessa igreja. Uma ala jorrando. No meio da igreja. Só vai entender os espirituais. O que está na casa não vai entender o que Deus vai fazer de hoje. Não vai entender. 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 Não tem problema. 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 O que eu entendi foi isso irmão. O que eu entendi da Pato Senhor foi essa minha querida, que ela tinha que pedir para me emprestar, que ela tinha que conhecer os vizinhos, ela tinha que ter comunhão para aqueles vizinhos. Deixa eu trabalhar aqui para dizer, havia uma mulher, Dona Selly, que essa Dona Selly tinha uma amiga muito íntima, era uma amiga muito íntima mesmo, só que essa Dona Selly, ela tinha um amor imenso para um jardim, e ela cultivava aquele jardim, continuava a cultivar, gostava muito, só que teve um problema, um problema não, foi uma vitória, o problema foi o final, que essa Dona Selly veio ter um encontro com o Senhor, só que ela teve um encontro com o Senhor, e eu, automaticamente, ela foi se afastando da vizinha. A vizinha falou, é, eu percebi que depois que ela passou por essa religião, ela me ignora, ela não olha mais para mim, ela não é como a gente, ela está muito reservada, ela não é aquela mulher, como eu conhecia amorosa, sabe, com o princípio. E o que aconteceu? Criou uma ilha na casa daquela vizinha, e toda vez que a Dona Selly estava em casa, ela aumentava aquele rádio de último volume, para atrapalhar a Dona Selly, nos louvou, e em outras coisas, se a Dona Selly estivesse orando. Só que não aconteceu só isso não, a vizinha dela começou, a Dona Selly começou, pegou, pegou, sabe porque, sal, e começou a jogar na plantação da Dona Selly, parece história de carochinha, mas não é, não é, não é, não é, 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 e pegou sal, e começou a jogar no jardim, da Dona Selly, a Dona Selly começou a observar aquele jardim, e viu que aquele jardim estava acontecendo alguma coisa, e que as folhagens já estavam ficando seca, a raiz já estava, não dando para plantar mais, Resultado, aquele jardim não foi pra frente de jeito nenhum Até que um dia ela resolveu Cementar todo o jardim, o quintal Porque não dava pra plantar mais Uma certa feita depois de muitos anos Cristina vai a Dona Selly pro salão de manicure E ela tá lá no salão da manicure E a outra que tá fazendo isso Olha, eu vi uma vizinha, uma colega minha contar Que ela tinha uma amizade, olha só Que ela tinha uma amizade com uma grande amiga dela Só que amiga dela, depois que foi pra essa religião Ela não ligou mais pra ela Que aquela mulher criou tanta ilha Ela falando que ela criou tanta ilha Contando pra mulher que tava fazendo a unha, né? Que tava fazendo a unha, não fazendo sério E ela comentando fazendo a unha da Dona Selly Com o salão de nele, diga amém Amém! E ela fazendo a unha da Dona Selly contando, né? Pra dentro, pra sério Aí falou assim Aí ela disse que Depois que essa dona aí E a manicure nem sabendo com quem era Que ela tava falando Mas nada, fica encoberto, né? Gente, verdade Quem achar que tá enganando o Deus Tá enganando o Deus Vai ter correio Quem engana o Deus Existe ovo de Deus ainda na terra Pode investir em vozinha Mas que tem ovo de Deus ainda tem Pra revelar Pra revelar, irmãos Aleluia Só que aconteceu E ela com tanta ilha começou a jogar Pedro naquele jardim Pedro naquele jardim Pedro naquele jardim De sal, de sal, de sal, de sal Resumindo Aí Deus me deu Até um tema Isso aí Depois eu vou lhe dar Porque é um tema A gente tem uma postura Sobre isso Sobre o jardim Do crente Como tem que ser É baseado Nesse testemunho Que Deus me deu Mas eu só quero contar essa parte E ela depois de muito tempo Ela ouvindo isso aí Ela parou comigo É Eu Aceito o Senhor Vim pro Senhor Só que quando eu aceitei o Senhor A primeira coisa que eu perdi Foi a comunhão com minha vizinha E outra coisa Eu não tive amor nenhum Pela minha vizinha Deixei Eu não despisei Aí no final dessa história Porque é uma história muito louca Aconteceu muitas coisas Eu só quero fazer a lista No final Sabe as palavras da dona Sérgio Ela falou é Se eu pudesse Voltar atrás Eu voltaria E aprenderia A cuidar mais do meu jardim O que que ela quis dizer com isso? O que que ela quis dizer com isso? Que ela só teve a aceitação de Deus Mas perdeu a comunhão com o seu vizinho Ela perdeu aquele contato com aquele vizinho E olha que era algo precioso Que ela podia levar para Cristo Aleluia E numa situação dessa Como é que você vai pedir algo pro teu vizinho Se você não consegue perdoar? Se você não consegue perdoar Como é que você vai pedir algo pro teu vizinho Se você diz Até abrir a boca Até aqui E diz Nem por nada não Eu se invadir Mas não vou com a cara daquela irmã Ela lá E eu quero ver Eu não sei que vai entrar na glória Porque na glória é tudo juntinho Lá tá lá Você tá com ele lá lá E tu lá E no centro de céu Você vai entrar Porque lá no céu não tem divisão Lá no céu não tem menor Lá no céu não tem divisão Lá é tudo no tamanho só É tudo no tamanho É tudo no tamanho Lá não vai existir grande Lá não vai Lá não vai haver divisão Lá não vai haver contenta Lá vai ser só louvor Olha irmão Ela teve que buscar Vaso emprestado pro seu vizinho Agora imagina a fé dela irmão Um pegou a obediência Me presta vaso Me presta vaso Me presta vaso Eu preciso de vaso Eu até acredito Que vai que aquela mulher conhece Um daqueles Que pega aqueles vados Papadinha que desagrada Deus tu sabe o que é Ela não tem problema não Me desce deles Meu Deus purifica Ele santifica Ele limpa E me desce vados O meu perdido Tem gente que tem medo Lindo na casa do Macumbeio Deixa eu vir aqui Pra todos que tem mais Tem gente que tem o medo Territo entrar na casa do Macumbeio Eu quero dizer Se você conheceu o Macumbeio Ele é o melhor amigo seu Pra você Eita Na cama da sul Já me mandou Com a viagem rapaz Cheguei lá Não consegui dinheiro Nem papadão Os pedágios Meu esposo Vão dormir na areia da praia Falei Tu vai dormir sozinha Rapaz Que eu não vou não Alguém chegou pra mim Falei Só pra essa luz dessa cidade Apaga todinha Falei Vem sério Conte E eu sempre fui assim Né Rubivan Aí falei Que isso Eu não tô podendo não Meu esposo Colocou a cobertura Eu não sei quem tu vai enviar Não importa quem tu envi Mas me leve pra uma casa Porque eu quero dormir numa cama E tem um cobertor em cima de mim E vem protegida Chegou dois mamãs com a cobertura Toda mexida de banhão Salarminha aí Eu tava pretendendo Porque eu não tenho onde dormir Não vendi nada Não adquiri nada Que da pessoa Me levou lá Pra minha festa E provada Pra eu saber O ponto Meu Deus é grande Deus não manda soldado Pra guerra Despreparado Isso tudo É adquirir Uma experiência Com Deus Todos aqui É homem de Deus Quantos processos Você passou Pra você estar aqui Porque soldado Não vai pra guerra Desprotegido Despreparado Vai com o experiência Sabe aquele soldado Que pega uma bíblia E pega, pega, pega E quando dava um ano Ele tá desviado Sabe por que desviou? Porque ele não adquireu experiência Porque ele não adquireu Eu não desviava Não vem dar desculpa Que a carne é fraca não Porque não existe carne fraca Pra quem mora E consagre e jejua Eu quero ver a carne fraca Jejuando, olhando Consagrando Tem uma vida Até que você dizer Querido, fica aí Porque eu quero me separar Com meus seguros Não é não? Separa Vai pra lá Me deixa Há um momento em se chegar E há um momento em se separar Isso é pros casal Até pra tudo Mocinha Lindinha Fica aí, meu bem Eu duro até na sacra Mas eu preciso Que é mais carne Eu quero ver a carne fraca Dessa maneira Tem pro pra tudo Glória a Deus Aí ela falou Peraí que eu já volto Foi lá Começou Depois veio É meu marido Tanto colar Cristina Tanto colar Tanto colar Falou Olha Decidimos Que a gente iria convidar você Pra dormir na minha casa Ô rapaz Eu fiquei tão alegre Mas veio pra casa de pastor Eu também Participou Eu ia pagar De um pastor De um pedido Ela só que tem um problema Deus mandou uma confirmação Tô chique pra mim Aí ela falou Só que tem um problema Nós estamos com duas bicicletas Um eu coloco minha esposa E um você coloca tua esposa A sua Olha Minha vontade é deixar meu esposo Dominaria na praia Mas como a velha mulher Tem que morrer Vai desperta, minha filha A providência chegou Desperta Vambora Ô Quando eu multei na garupa É A mão condução boa Viu Aqui a galera Não dobrou Viu No ano passado Sentei na garupa Ai Deus falou Vou mandar chuva de graça Agora O tempo limpinho Toda molhada E até que o bicicleta Tem que parar Ju Má com o peito na frente E eu atrás Glória a Deus Aleluia Oh Como eu tenho glória Rapaz Fica com medo Lá do macum Que tá do teu lado Tá perdendo a fé Aleluia E até a hora que tu ganha ele Pra Cristo Mas vai ir com ele Fazer a obra Precisa ter comunhão Com teu vizinho Não importa como ele seja Se seja macumente Se seja tripulado Você precisa ter comunhão Porque Deus quer você Consiga a obra Você vai ter cincadeiro Vai Com a obra A bíblia fala Que aí Deus me deu Manda a obra Oh Cheguei lá O sábado ao vendeu Veio todo dia na minha frente Tinha tanto galinha matada No quintal Tanta velha Tanta canta Aquele que é a vida Do escudo de Deus Venha bem rápido Para dar tempo Deu uns dez Irmãos Eu fui pra Rio Minas Gerais Recife Tocantins É muitos lugares Que eu fui Pra pastores Doutores E hospedagem Até em uma mansão Lá em Tocantins Que eu tenho a foto lá em casa Que eu tive que tirar Até foto dentro do banheiro Banheiro A chique de mar Me encantei Eu quase que eu dormi Dentro do banheiro mesmo Porque de espelho Tocantins Você virava assim de espelho Ah Aí a gente tem esse negócio De vaidade um pouquinho Né Tão estrapulado Não é a gente gosta De se olhar Dizer Ô preta bonita Não é não A gente tem que se amar Para esse negócio Eu sou filha Eu sou filha Eu sou filha Eu conheço ele Também não quero nem saber Aqui A gente gosta Não gosta de chique De olhar assim Dá um jeitinho Aqui Até de enquanto Se eu corto os cabelos E ficar toda solta E o marido olha Dizer Você tá hoje Um gatinho aí Quem que não gosta disso O marido chega Arrumado E dizer Rapaz Você tá um gatinho aí A gente namora Rapaz Só que namora aqueles Que ainda Deus Precisa fazer um negócio aí Dá pra poder Deus vai fazer hoje Sabe Pra quem que vem pra casal Aqui que tá no ponto de guerra Tá até mudando de cama Agora Você sabia Hoje você vai dar um jeitinho Hoje você vai dar um jeitinho Eu creio Aleluia 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 Jesus vai dar um jeitinho Aleluia 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 Só pra tu saber Até a toalha Me deram na mão Quando eu vi ontem Eu não dormi em cama De solteiro não Me dormi na cama De casal mesmo E ontem Quando eu saí Minha janta já tava pronta É claro que eu não tava com fome Não contava com medo Porque hoje Teu uma com medo Mandar um caviar pra mim Eu olho e passo É pra barriga Porque Deus que tá usando É o corpo pra mim Minha filha A mulher olhando Pra Deus mandar o vestido Em casamento Ih, o Viva não vai dar não Pra pregar mais não Que o pego já acabou Olhando pro vestido Em casamento O macumbeiro pega E dá pra ela Me jame corda Pega o povo Pega o povo Queima, queima, queima Que eu vou vestido todo dia Deus mandou o macumbeiro Dar o vestido Ela disse que era Não era de Deus Queimou tudo Tu pensa que a menina Hoje casou de velho Brinalba Ai Casou, ó Ei É, Deus Eu preciso que a gente Ainda casou? Tome cuidado Com a calma Não podia casar de Brinalba Dá um ponto Até naquela É A calma é de Jesus É, cruzou Cê sabia que Deus Já mandou bênção Pra crente aqui hoje? Eu mesmo Há muito tempo Que Deus mandou a bênção Sabe por que você Não adquiriu Foi culpa a tua mesmo Deus mandou bênção E você não zelou Deus é Deus Que é homem Para que vinte filhos Não Para que faça arrependimento Não Deus dá e Deus não toma Mas Pra crente que relaxado Te aproveita uma vez Abre a brecha e me dá Mas Deus vai dar oportunidade Pra crente Teve gente que teve muitas percas Por falta de vigilância E Deus é misericordioso Ele vai renovar a aliança Que hoje é na hora Que a gente vai pegar Rota emprestada Eita que Deus vai fazer O lugar que eu fui Gordei cinco horas Pra sair da casa Dei pra mim Bora de ver o café Já tava pronto Não sei nem como que Ela me acordou Pra achar padaria E já da meu vidinho Naquele mesmo dia Mamãe Deus prosperou Tanto na minha vida Eu ganhei dinheiro Paguei minha vida E é interessante Que ela olhou pra mim Dentro da casa dela E ela falou Não sei por que Vou sentir tanta vontade De trazer você pra minha casa Sabe por que é? Eu olhei pra sua cara Eu vi que você era diferente Seja diferente Na vida do teu menino É não diferente Para criticá-lo Pode dizer Que é o meu vidro Aquece uma mulher de Deus Quando uma foi matar Aquele que dizia Que outra hora Te machucou Te galoreou Vai dizer Aquela mesma É mulher de Deus É mulher de Deus É mulher de Deus É homem de Deus É mulher de Deus É homem de Deus É mulher 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 de Deus Vamos adiantar uma mensagem Foguei não O tempo correu Quando estou com pressa Para ir embora Levante a mão Ô Glória Então vamos cá Até minha noite Aleluia Aí escuta só Jesus Escuta só Nada Diz que alguns Podem dizer amém Não deixou comida Pronta do marido Tá preocupadíssima Ei É que o alimento Não é espiritual Eu não deixo Eu já faço comida Logo por um ano Você tem comida Fim Toma Come Peixe Não tem problema De comida Então come É abençoado Eu preciso Negócio de pão Não Apresenta Eu só gosto De pão Eu gosto De arroz Feijão Jabá Farinha Apobra Negócio de pão Ele gosta De comida Mas eu gosto De lanchinho Eu vou na casa Me dá carne Me dá nosso feijão Aleluia Jesus bom Jesus é bom Aleluia Estamos chegando Nos todos A gente Tem muita gente Que já declarou Tanta coisa Pra Cristo Aqui já Quem que tem em casa Uma mulher Não tem nada Em casa É por ti Azeite Pior coisa É quando grita Pra casa vazia Só pega Só murmura Só faz barulho Não tem a lei Não tem som Não prega Não canta Contender Fuxiqueiro Murmurador Casa vazia É isso Não tem um pregador Que eu escutei Já pregadores Que casa vazia É a oficina de satanás Então o que que tem Na oficina de satanás Tudo que não preste Mas vai dizer uma coisa Se tem casa vazia Hoje é necessário Eu mandar azeite Hoje Pra tu ter revelação De Deus Função de Deus Lufão de Deus Capacitação de Deus Vai ter revelação De Deus Vai ter promessia De Deus É por isso que Deus Vai encher Teu barco hoje É por isso que Deus Vai encher Teu barco hoje Porque o barco Não porta Com a casa vazia Tem que estar Trazando a história Agora tu pegou E faz o tom Pegou Agora interessante O que eu hoje Aprendi com Deus Que eu tenho que fazer Com minha família Pega teus filhos Entra no teu quarto Fecha a porta Ou partícula tremendo Ou partícula tremendo Pega teu filho Pega tudo que tem de volta Entra no teu quarto Fecha a porta E comece a deitar O partícula tremendo Eu vou dizer uma coisa Quando as bênçãos De Deus Começarem a cair Eu vou dizer Vai cair sobre ti Vai cair sobre teu filho Ainda que ele esteja No caminho do Senhor Mas Deus traz Vai cair na cabeça Do teu esposo Ainda que ele não Assente Jesus Vai aceitar Quando tu entrar no par E conversar no partícula Do Deus Deus Eu fiz o que tu me mandou Deus Eu percorri Quando eu já estava Mandava-se Sobre meus vizinhos Os meus vizinhos Me ajudaram Estão daqui Um pouco de arde Daqui Deus E agora Vou conversar Deitar Deitar E os filhos Também ajudaram Deus Pega o vaso E elas me encheram Pega o vaso E ela encheram Pega a vaso E ela encheram Aleluia Há momentos que você Tem que reunir Tudo que está dentro Da tua casa Teus filhos Teu marido E entrar no particular Sério com Deus Particular com Deus E nesse particular Você saberá que Deus é Deus E o nome do Senhor Ele é Deus Aleluia Porque se fosse Para trazer Mais e mais Daquela sua O versículo bíblico Falando sobre A opiniência Como nós falamos Falando sobre O terror de Deus Falamos Sobre A comunhão Falamos Sobre A autoridade O poder de Deus Porque isso é poder de Deus Milagre de Deus Falamos Sobre o profeta E agora Nós vamos falar Sobre azeite Aleluia Aleluia Você pode Agora Na humildade De Deus Pegar na mão Do seu irmão Levantando O seu lugar Agora Não vou pegar mais Porque não dá tempo mesmo A hora avançou Vamos pegar A base Emprestada Aqui Vamos Se do teu lado Tiver um vaso Vazio Eu creio Que tu tá cheio Vai passar Com o vaso Vazio É esse o mistério De Deus Porque eu vou dizer Irmão Aparentemente A gente pega Até na mão Do irmão Vou dizer Você Mas aparentemente A gente pega Na mão Da irmã Que a irmã Tá até Desfairando Em lágrimas Aleluia Mas ela tá Vazia Vazia Ali é só Bojejar de boca Mas não vem do profundo Não tá adorando A Deus E o Espírito De verdade E desde a igreja Tá cheio De isso Não tô adorando A Deus E o Espírito De verdade Tô adorando Porque sabe Que você Outra hora Cantou E desse É um sonho E aquela imagem Tem que dar Pra sempre Mas no profundo Deus conhece Precisa tomar fogo Vai tomar fogo Aqui hoje É Aí Enquanto eu Ovo a Deus Nós vamos Você vai pedir Vaso emprestado Aí Tá bom Nós vamos Não sei Em algum Mas tem tanto O que que é Qual que é Você Egoísta Manda pra mim Deus manda Vai pra mim Deus manda Vai Ele que é Egoísta Só quer pra ele Parece que o Deus Só prenda Na cabeça dele Parece que Deus Auda a ele Parece que Deus É Não O teu Deus É meu Deus Você vai pedir Impossão Doutrada Pra ele E eu Doutro Pra você E se você Mulher de Deus Assim como O profeta Ele se afou Vai acontecer Alguma coisa Aqui nesse lugar Aleluia Vamos Aleluia Aleluia Oh Glória a Deus Oh Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sou um homem de branco Entrando aqui Ele me pediu Ele me pediu Ele me pediu Eu me pediu Eu me pediu E que mais Ninguém Ele me pediu Eu me pediu Eu se afim E não sei Deu Eu me pediu Eu me pediu A tua Eu me pediu Eu me pediu Eu me pediu Sim! Amém. 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 Compartilha. Amém. Amém. O Deus eterno, Deus nosso, Deus tremendo e poderoso. Oh, cantidos a Deus, toque música ao nome de Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. A sua glória está cantando a dor, e a sua cruz está em Deus. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Quando Deus escolhe alguém...